Música Seu Antônio é paciente da rede de atenção psicossocial em Cuiabá. Segundo ele, são inúmeros os problemas no atendimento pela rede de atenção à saúde mental no estado. Os ambulatórios estão fechando todos, todos, só está lá no 100. Estou sendo assistido por lá, mas tem muita gente que não está sendo assistida. É o que eu falei ali dentro, e é rápido, tem muita família sofrendo, sem assistência nenhuma, psicológica, psiquiatria, não tem nada, não tem nada, nada, nada. E a gente falar sobre medicação, não tem de pirona, nem de pirona, não tem de pirona. O sofrimento da gente é grande demais, pela saúde municipal e estadual. A situação da rede de atenção à saúde mental em Mato Grosso foi tema de uma audiência pública na Assembleia Legislativa, requerida pelo deputado Lúdio Cabral. Realizado de maneira híbrida, ou seja, virtual e presencial, o evento reuniu estudantes, pacientes e profissionais do setor, além de representantes de secretarias de saúde municipais e do estado. Entre os trabalhadores, há um consenso acerca da necessidade de ampliação nos quadros de colaboradores. Vale ressaltar que os recursos que garantem o atendimento público para a saúde mental são oriundos da União, governos estaduais e prefeituras. A gente passa, na atualidade, no contexto atual, por falta de profissionais, acabamos de ouvir que o CAPSI, que atende um único CAPSI infantil e para atendimento de adolescentes, com apenas quatro profissionais. Imagine vocês se isso é possível fazer com que o atendimento humanizado, o atendimento com excelência, seja prestado para a população. A gente precisa pensar também nas questões de salubridade desses ambientes. Então, falar sobre integração, sobre articulação com os serviços, com os pontos de atenção, é muito mais do que isso. É preciso anteceder esse processo de reflexão, de conversação, de articulação, pensando realmente nas necessidades efetivas do serviço. Em Varzé Grande, nós estamos, desde 2019, expandindo a nossa rede de atenção psicossocial com novos serviços e ampliação de serviços que já existiam. Por exemplo, nós temos três CAPs e desses três CAPs, nós, agora, até o mês de junho, nós vamos ampliar o atendimento para 24 horas. Desde 2016, a gente vem investindo na formação dos profissionais, principalmente, não só da saúde, mas intersetorial. Então, hoje, a gente tem um trabalho bem interessante com a educação, porque nós temos demanda de crianças e adolescentes, né, que está aumentando cada vez mais. Então, nós temos, já promovemos educação para os professores, na questão de álcool e drogas, da automutilação, da prevenção ao suicídio, né. O nosso trabalho com assistência social também, ele vem, né, num processo, assim, de compartilhar o cuidado. Então, hoje, nós temos na assistência os dispositivos da Secretaria de Assistência Social do município, que já acolhem nossos usuários em situação de vulnerabilidade. Existe uma rotatividade dos profissionais, a gente, eu acho que isso vem dentro de uma necessidade de revisão do plano de cargos e salários e, principalmente, na questão de concursos públicos. Então, nós temos, ainda, alguns profissionais contratados e isso dificulta muito a permanência, né, o vínculo desses profissionais na rede. A representante do Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil, em Cuiabá, deu mais detalhes acerca dos problemas na unidade. A gente vem percebendo, ao longo dos últimos meses, um descaso, realmente, por parte do governo federal, do governo estadual, principalmente no que diz respeito ao número de pessoas trabalhando lá. O CAPSI, ele trabalha com crianças e adolescentes com transtornos mentais severos, com transtorno do espectro autista. São situações em que a pessoa precisa ser atendida olhando não só a doença, a gente precisa olhar aquela pessoa, aquela criança, aquela família. Então, a gente olha, desde a escola, contexto onde mora, contexto socioeconômico, tudo isso faz parte de um tratamento saudável, né? Então, a gente não tem equipe. Nesse último processo seletivo, né, não foram pessoas para lá porque o salário é baixíssimo, é uma vergonha o valor do salário. E as pessoas que estavam lá contratadas, contratadas há sete anos, sem direito a férias, sem direito a insalubridade, então, muito cansadas, né? Então, a gente está sem equipe. Já a farmacêutica do Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adalto Botelho, em Cuiabá, apontou os problemas causados pela interrupção no acesso aos medicamentos pelos pacientes da área da saúde mental. Mesmo estando a disponibilidade a nível estadual na farmácia de alto custo, alguns vêm direto do Ministério, né? Outros são, de fato, adquiridos aqui pelo Estado. Então, esse elenco, todo esse contexto da assistência farmacêutica, na realidade, ele é tripartite. Ou seja, ele depende do governo federal, ele depende do governo estadual e ele depende do governo municipal. Há falhas. Então, o que é importante é, o medicamento, ele é um pilar dentro do atendimento da saúde mental, né? E as falhas vão ter consequências lá onde eu trabalho, no Adalto Botelho, porque vai haver mais internações e um surto psicótico, a gente nem sabe o que pode acontecer, na verdade, né? Então, o acesso ao medicamento interrompido, as consequências são muito graves para esse tipo de patologia, falando em saúde mental. Quem também sofre com os problemas no SUS são os próprios profissionais. Além das dificuldades no ambiente de trabalho, eles ainda sofreram nos últimos anos com a pandemia. A pandemia revelou para nós uma porção de coisas no sentido de que o isolamento adoece e o trabalhador da saúde não pôde se isolar. Ele, muito pelo contrário, teve que ir para o fronte. E é uma pessoa, como todas as outras pessoas. Então, sim, esteve vulnerável, submetido às condições dos riscos, né? Da transmissibilidade e do risco que este vírus representa para a vida. E, então, nós nos deparamos com a situação de um trabalhador potente, guerreiro, corajoso, indo para o fronte, mas sim vivendo na carne, na pele, as consequências dessa lida. A representante da Secretaria de Saúde de Mato Grosso reconheceu algumas dificuldades para adequar o atendimento da saúde mental. Além disso, pontuou algumas iniciativas do governo do Estado para aprimorar as ações nessa área. A Secretaria de Estado de Saúde tem algumas ações bastante interessantes sendo feitas para minimizar essas iniquidades, que é a manutenção do curso de residência médica em psiquiatria. Foi o primeiro do Estado já há sete anos que a Secretaria Estadual está mantendo esse curso. Recentemente aumentou as vagas. Vamos iniciar um curso de especialização em saúde mental e atenção psicossocial para o Estado inteiro com 120 vagas. Já começa agora, em junho, a primeira turma e julho, a segunda e a terceira turma. Um curso de especialização também para o tratamento de pessoas com transtornos do espectro autista, que é o TEIA. A Secretaria de Estado também cofinancia vários serviços, os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que são 43 no Estado. Então existe esse cofinanciamento, reconhecemos, e aqui também foi falado que está precisando de revisão. Isso está sendo estudado dentro da Secretaria Estadual para modificar isso. Ao final da audiência, o deputado Lúdio Cabral pontuou quais medidas deve adotar a partir de agora. Como o dia 18 foi o dia da luta, dia nacional da luta anti-manicomial, é uma oportunidade de a gente reunir todas as questões que envolvem a saúde mental, lembrar sempre que manicômio nunca mais não é o caminho, ao contrário, é negar o direito das pessoas a serem reconhecidas como cidadãos, como sujeitos, como seres humanos. E nós vamos propor Câmara Setorial Temática, novas audiências públicas para debater saúde mental de criança e adolescente, para debater a questão do sistema de segurança. Vamos tensionar o Estado no sentido de ampliar os recursos para o cofinanciamento da saúde mental, tensionar no sentido de realização de concurso público, debater a pauta específica do CAPSI, que está sendo desmontado, e que é responsabilidade do Estado, e fazer a luta para a mudança que a gente precisa produzir nesse país, que hoje caminha na direção contrária da proposta original da reforma psiquiátrica. O parlamentar ainda ressaltou a importância de mais investimentos na área da saúde. E os trabalhadores trouxeram várias demandas bastante específicas de realidade de serviços, que precisam ser enfrentadas, e além da pressão que precisa ser feita sobre o Estado para que amplie as condições de financiamento da política de saúde mental, porque o governo federal não está fazendo isso. O nosso Estado, como tem recurso, precisa reformar as suas portarias para ampliar recursos.